Isso é bem o que a gente está vendo agora. Então, eu quero realmente parabenizá-los por essa mobilização, essa boa vontade e um terezo de fios na solução dos problemas de vocês. A comunidade realmente unida e organizada, realmente prospera. Então, o nosso amigo aqui, o Major Souda Júnior, acabou de explanar essa excelente notícia, a responsabilidade do Batalhão Rural, a essa área do 27 de setembro, porém, isso não impede que as unidades co-irmãs, vizinhas, como o 17 de setembro, o 2º Batalhão, não participem no processo. Estaremos ali no Vicente Pires como força de contenção e o 2º Batalhão na área de Tabaxina também, na eventualidade da migração do CRI daqui para essas localidades. Então, é um trabalho irmanado, é um trabalho integrado de todas as forças de segurança pública e também a gente fica muito feliz com essa participação. A gente vem acompanhando esse trabalho profícuo, esse trabalho excelente no Conselho do Vicente Pires, a pessoa da Valdez, que apesar de agora não ser mais da presidência, quero parabenizar por todo o seu trabalho, o seu empenho, que a gente vem acompanhando, eu estou quase há dois anos do comando do Desconselho, e os demais pacientes, a senhora Tânia, o Trilha de Montalha de Feira da Polícia Civil, o nosso administrador, o Major Áureo, sempre muito proativo, mas ele não consegue, nosso amigo Rorres. Então, estaremos sempre prontos para contribuir naquilo que foi necessário para a comunidade do 26 de setembro. Meus parabéns a todos. Boa noite. Obrigado, Tânia de Paranel. Tenório, essa pessoa, vocês podem estar vendo. Se precisarem, gente, está aqui aberto. E os cartões aqui do Major Souza Júnior, o responsável pela N6, eu vou deixar com o Ed Milton, que é o presidente aqui da associação, para quem quiser, está bom? Olha isso, é raro, gente. Talvez vocês não dimensionem o quanto é isso importante, esse contato dessa comunidade, a gente tem aqui hoje, talvez 750 pessoas, um pouco menos, não sei, talvez mais, e tenham oportunidade de estar falando com o comandante da segurança da cidade na área militar. E vocês vão ter essa oportunidade agora também de falar com o nosso comandante Rourras, que é o responsável aqui para o Tagatinho, que, como o Tânia falou, vai estar falando com vocês também. Eu gostaria de cumprimentar a vez o professor, o senador Jair, o presidente consegue. Boa noite, senhoras e senhores. Bom, eu estou chegando agora, eu sou o irmão mais novo, né? Eu cheguei no dia 3 de outubro aqui, estou na condição de comandante do 2º Batalhão. Eu tenho uma preço aqui pela 26 de setembro, apesar de não ser área de patrulhamento do 2º Batalhão, mas como o Tenente Coronel Tenório colocou, nós somos parceiros, nós estamos na mesma missão, estamos na polícia militar e somos parceiros da comunidade. Eu costumo dizer que os interesses são comuns. A comunidade e a polícia têm os mesmos interesses. A gente busca atingir a paz social, trazer a segurança pública para a comunidade. Então, nós somos parceiros e como o Major Souza Júnior colocou muito bem, nós precisamos dessa parceria, da comunidade estar nos informando a comunidade tem olhos em todos os lugares. A polícia, infelizmente, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Isso só coube ao criador. Mas a comunidade, ela está, tem aqui, tem ali, e os olhos estão sempre abertos. Então, nós somos parceiros, estabelecendo esse telefone, é muito bom. Eu comandei Braslândia por 3 anos. Então, lá nós tínhamos uma área rural bastante extensa. Eu acredito que os problemas da área rural, eles são semelhantes. Então, o problema de segurança pública não é só polícia, como foi falado aqui anteriormente. Nós precisamos de iluminação pública, precisamos de uma via a contento para as viaturas deslocar com agilidade. Nós precisamos muito que as chácaras sejam identificadas. Porque quando a comunidade liga, ela dá um endereço, e muitas vezes o policial que está deslocando para cá, ele não conhece o local. Então, precisa de ter placa. A associação precisa padronizar as placas, o tamanho, porque senão, um proprietário de uma chácara faz uma desse tamanzinho, um outro faz uma enorme. Então, a gente precisa padronizar, mostrar onde é que é, para facilitar o patrulhamento. Eu gostaria de dizer que eu estou aqui no 2º Batalhão, nós temos um telefone também na unidade. Apesar de nós não atendermos a área, mas qualquer demanda que tenha na área de Taguatinga, é o 3910-1700, um número bem fácil. Os números da polícia começam com 3910. Então, só os prefeitos que mudam. É o 1700, é para a demanda em Taguatinga. Pode utilizar também o 190, é o meio a mais da comunidade de entrar em contato. Me coloco à disposição também. Assim como nós dizemos na polícia, que depois que o mais antigo fala, o outro não fala mais. E o Tenório, como o mais antigo já falou, então eu não vou me alongar mais. Mas gostaria de parabenizar também, eu estou no meu 4º Comando de Batalhão, e tenho participado de muitas reuniões do Conselho. E realmente, eu nunca vi uma reunião com esse número de participantes. Então, quero parabenizá-los. E é assim mesmo que a comunidade defende seus interesses. Trazendo suas demandas, conversando com a polícia, verificando também as nossas dificuldades, e juntos nós encontrarmos uma solução. Muito obrigado, parabéns, Boa noite a todos. Bom, me fizeram uma outra pergunta também. Jair, quem é o responsável pelos bombeiros aqui da 26 de setembro? Se tiver um incêndio, e eu quero citar um exemplo, viu, administrador? Aquela comunidade ali, denominada Terra Santa, vulgarmente conhecida de forma vulgar, como VUCA, vocês já imaginaram o incêndio no barraco daquele, gente? Vocês já imaginaram isso? Então, eu me prontifiquei também a ir buscar quem é o responsável pela área de bombeiros aqui, que também está acoplada ao SAMU, que a gente tem figas que precisam ser cuidados nessa região. Então, a pessoa, o Major Atila, infelizmente, ele hoje teve um problema de ordem familiar, e mandou representar aqui o Tenente Cláudio José, que vai dar essa boa nova para vocês, também se responsabilizando pela área do bombeiro aqui na nossa região. Cláudio. Boa noite a todos, as demais autoridades aqui, estou representando o Major Atila do segundo grupamento de bombeiros aqui de Itabatila. Então, o Major Atila se quantificou a receber as demandas dos senhores, e o segundo grupamento de Itabatila é o responsável para atendimento de socorro, para atendimento de socorro, para atendimento de socorro, para atendimento de socorro, para atendimento de socorro. Bom, isso é uma boa notícia, né, gente? Saber que a gente pode contar com a eficiência do corpo de bombeiros do DF, e que o Sem Falsa Modéstia é um dos melhores do Brasil hoje, se não for o melhor, né? Se não for o melhor. Bom, sim. É, o 193, deixa eu passar. O 193 é uma central direta com o corpo de bombeiros. Tá certo? É só ligar e eles automaticamente deslocam para cá o grupamento, não só no fator do fogo, no fator também de saúde. Ok? Qualquer coisa. Tudo bem? Bom, seguindo a hora aqui, eu vou passar agora para essa companheira, essa mulher guerreira, que sempre apoiou o conceito, que sempre trouxe para nós, que estamos ligados à segurança, resultados que sempre positivos, que é a comandante da 38ª DP, Vicente Pires, que responde aqui em Pilatabim, pela 26 de setembro. Que é a doutora Tânia e essa companheira. Saúde, paga a sua. Boa noite a todos. eu cumprimei, eu vou fazer o nosso senador, e dizer que eu fico muito perjudo em saber que um senador da República se desloca até nosso local para ouvir os nossos pedidos, os nossos anseios. e eu posso dizer o nosso, porque eu sou moradora da Vicente Pires e eu conheço um pouco dessa realidade, porque fui também chefe da 17ª, quando essa área aqui pertencia, a lá, a 17ª. E eu participei do processo de transferência dessa área aqui para a 38ª. Então, é com muita propriedade, com muita tranquilidade, que eu posso dizer que o nosso senador está aqui também para ouvir os nossos anseios. Eu queria, primeiramente, fazer uma observação de que é surpreendente, realmente, participar do maior reunião do conselho, onde nós temos essa multidão de pessoas. E o parabéns é isso mesmo que vocês devem fazer. Todas as reuniões que vocês têm ali devem vir mostrar o que vocês querem para vocês, para suas famílias, para suas casas, para suas regiões, porque vocês, como pessoas, primeiramente, merecem o melhor. É o melhor que vocês merecem. E as autoridades constituídas nós estamos aqui para tentar, na medida do possível, oferecer aquilo que nós aprendemos a fazer. Eu, no meu caso, vou responder pela polícia, sem fazer investigação. Foi para isso que eu fui lotada naquele lugar e, por isso, procuro dar o melhor. Tudo bem? Eu fui procurada pelo Edmilto há uns 15 dias atrás, ele muito preocupado com alguns roubos que estavam tudo aqui. E eu falei, Edmilto, vamos começar certo. Vamos começar certo. Eu adoraria poder dizer que eu tenho um monte de policial, um monte de viatura, um monte de meios adequados para poder oferecer isso para aquela população. Mas eu não posso dizer isso porque eu não vou mentir. Eu não tenho esses meios para oferecer. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu te passo aqui os telefones do pessoal do Conselho, né? Nossa querida amiga Valdene, nosso querido amigo Jair, Edmilto, e nós vamos começar por ali. Nós vamos tentar fazer uma reunião, chamar todos para que todos centralizem as suas forças, para que possamos mudar essa realidade que é difícil mesmo. Nós, aqui não tem um policiamento ostensivo até então, né? Mas vamos ter diante dessas promessas. Eu acredito nesses homens que estão aqui na mesa porque eu também sou muito parecida. Eu só falo aquilo que eu tenho condição de fazer. E eu também sou muito prática. Tanto que eu quero pedir permissão para vocês, levantem aí para mim o santo da SIGVIL, o chefe da SIGVIL, e o Marcos da minha sessão de curtos. Eu os trouxe os dois aqui para que vocês os conhecessem. Esses dois senhores aqui são parceiros nossos com a delegacia porque ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Eles são os responsáveis. O santo de preto é o chefe da sessão de investigação de crimes violentos, sejam os roubos, os homicídios. E o Marcos é o chefe da sessão de furtos e estereonatos. Então, a delegacia está de porta aberta para os senhores 24 horas. Os policiais que ali estão têm o dever de ser verdadeiramente servidor da população. Eles estão ali para servir. Eu só queria complementar que nem sempre servir é de imediato porque eu tenho que servir de acordo com as condições que eu tenho. Eu compreendo o anseio do meu amigo quando chegou aqui que há mais ou menos 30 dias ele registrou uma ocorrência de furta interior de veículo e até agora não se fez nada. Não é que não se fez nada. A ocorrência ela vai para uma ordem. Uma ordem de entrada. Quisera eu ter somente essa ocorrência de furto interior de veículo. Mas eu não tenho. Eu tenho uma ordem a ser seguida e vai chegar a vez mesmo. É claro que a minha felicidade é de fundamental importância numa investigação. Quanto mais rápido eu colho as provas mais rápido eu vou chegar no trono. E é o que eu quero fazer à medida que eu estou recebendo condições. eu estou com cada sessão dessa que eu apresentei para vocês eu estou com 4 servidores para atender até agora quase 5 mil ocorrências registradas na nossa área circunscricional. 26 de setembro eu fiz um levantamento juntamente com o Edmil nós estamos aqui com 100 mil hectares de terra quantos? 10 mil hectares ou 100? Porque você acredita 100 mil hectares? É muito grande quase 100 mil? Eu achei muito grande mas 10 mil hectares seria isso? 10 mil? Dá 10 mil mas vamos colocar 10 mil hectares é uma área muito grande e nós estamos com 3 mil habitantes aqui na só se está atingindo isso aí não importa não importa 10 mil hectares com 3 mil habitantes vocês têm uma força vocês têm uma força política muito grande vocês não sabem disso ainda até hoje vocês não sabem mas vocês têm uma força política muito grande certo? E eu acredito que os deputados o senador e o deputado que está aqui ele não vem aqui só para mostrar que estão ali ele vem aqui para mostrar que eles têm condição de oferecer ajuda para nós a ajuda que eles estão oferecendo não é para os senhores é para também para as autoridades que estamos aqui porque energia elétrica é questão de segurança pública asfaltamento é questão de segurança pública o seu vizinho é questão de segurança pública por quê? porque polícia se faz com informação informação que tem que chegar ao policiamento ostensivo da PM tem que chegar na polícia civil também não é? eu fiz um levantamento aqui gente por incrível e com clareza se nós fomos trabalhar com dados estatísticos nós não conseguiríamos nada diante de tamanha violência que todo mundo está reclamando eu vou ser bem prática com vocês de 1º de janeiro até dia hoje que é 18 foram registradas 7 ocorrências de roubo de veículo do qual um foi localizado e duas ocorrências de roubo diversos outros roubos roubo é aquele que se pratica violência ou desarmam ou desagrava ameaças esse é o roubo então nós temos 9 ocorrências registradas numa área de 10 mil hectares com uma população de 10 mil habitantes eu já estou concluindo tá? ah, mil? então é menos ainda né? então é até mais fácil de se fazer um vamos lá furto que é o preocupante que são os dois tipos de crime preocupante eu não tenho homicídio aqui raramente eu tenho uma ocorrência de abuso sexual que graças a Deus nós não temos então nós temos que preocupar com esses dois tipos de crimes que estão tirando o sossego de vocês que são os roubos e que são os furtos em residência furto em residência eu tive 3 registros de ocorrência 3 ocorrência de furto de veículo eu tive 4 e outras mais 3 que seriam em furto de reboque interior de veículos então isso isso estatisticamente nós não conseguiríamos detectar uma violência muito grande mas se nós não fizermos algo contra isso pode se transformar e eu acredito que vocês estão aqui justamente para isso para podermos juntos acharmos soluções para resolver esses problemas correto? então o que eu quero deixar aqui para vocês primeiramente agradecer por estarmos aqui dizer que registrem as suas ocorrências segurança se faz com estatísticas nós precisamos mostrar que esta região necessita necessita de postos policiais nobres necessita de policiamento assim e se faz através disso aqui então conflame os vecinos que se teve alguma coisa em sua casa não se prime vocês tem uma delegacia talvez a distância talvez a distância seja um pouquinho longe mesmo porque é lá quase no centro de Vicente Pires mas passe isso para os seus representantes legais eles vão me procurar e eu vou procurar um meio de verificar como é que a gente vai fazer isso de uma forma mais sensata de uma forma mais eficaz e mais rápida não deixe de registrar essas ocorrências registrem mesmo a delegacia está de portas abertas eu peço meu amigo que falou aqui há pouco sobre essa ocorrência que procure o chefe da sessão que é o o Marquinho ele vai dar uma prioridade nessa ocorrência já que já há um indício de autoria há um indício de autoria então nós estamos trabalhando eu não vim aqui para mentir para vocês passar mel na boca de ninguém eu sou muito sincera no meu trabalho eu estou para trabalhar com sinceridade para fazer o melhor que nós aprendemos a fazer que é policiamento investigativo não é? então nós estamos trabalhando com as prioridades a polícia civil já está realizando um concurso público sábado passado estava retrasado os dois últimos concursos para escrivão e para agente de polícia que vão entrar mais mil policiais então as delegacias vão encher o nosso diretor da polícia civil doutor Jorge está com esse empenho ele está fazendo nós vamos receber policiais mas vai demorar um pouco nós acreditamos que até junto nós já estamos com a delegacia com o quadro é completo mas é isso mesmo que vocês têm que fazer vocês têm que denunciar tem um 97 sabe se tem um vizinho que está levando o carro para lá para poder desmontar ou a outra desfito sabe quem é o autor do roubo ou do trato denuncie através do 97 vocês não precisam se identificar você vai chegar até a nossa da delegacia e mesmo com a situação parca de mão de obra nós estamos tentando fazer o melhor o pessoal do conselho o Edmil sabe disso que nós estamos lá de portas abertas não existe isso de chegar na delegacia e falar que quer falar com o chefe da sessão ou com o delegado chefe que nós não vamos atender nós vamos atender sim porque acima de tudo nós somos servidor público e a palavra já o diz bem é para servir a população e a população merece isso e é para isso que nós estamos lá que o bem foi disponível eu falei com vocês que o negócio aqui é bom polícia militar ostensiva batalhão do bombeiro disponível e agora a polícia civil empenhada e atuante aqui com vocês bom e agora temos que agradecer a pessoa aqui do seu Hilton que foi um dos homens que procurou todos vocês que avisou também Hilton Hilton muito obrigado que Deus te abençoe meu irmão e você talvez não imagine como esse seu serviço vai ser importante para essas pessoas talvez aqui ninguém imaginava onde procurar recursos principalmente na segurança e hoje estão sendo esclarecidos esses pontos muito obrigado e agora um ano parceiro nosso que tem sido companheiro da Vicente Pires preocupado com a região aqui de vocês demais aponta que vai falar com vocês um pouco o que é o nosso grande administrador boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite ae melhor eu quero aqui cumprimentar aqui a mesa do senador Hollenberg eu cumprimento toda a mesa e em nome da doutora Tânia eu cumprimento todas as mulheres todas as mulheres aqui presentes não quer deixar eu falar não estão cortando aqui gente eu quero dizer para vocês o seguinte quando o Edmilson me falou dos problemas que estavam acontecendo aqui eu fiquei muito preocupado fiquei muito preocupado e disse nós temos que achar uma solução e a solução qual é? se nós temos aqui em Vicente Pires um conselho de segurança formado que é a nata da segurança pública do Distrito Federal vamos convidar o Jair para nós fazermos uma reunião lá na 26 de setembro porque nós sabemos a dificuldade que é eu estou representando o governo do Distrito Federal frente à administração em Vicente Pires estou representando o governador do Distrito Federal e vou dizer para vocês não é fácil se fosse fácil aqui o Alberto que veio aqui fez duas críticas mas no nosso governo nós já fizemos grandes serviços aqui se fosse fácil ficou quatro anos lá no Alberto que tinha feito tinha pavimentado tudo isso aqui tinha colocado iluminação pública para todo mundo mas não é fácil nós temos impedimentos legais aqui na 26 de setembro esse é o grande complicador lá na Vicente Pires eu pertenço à comunidade tem dez anos que nós estamos lutando para a regularização de Vicente Pires não é fácil digo uma coisa para vocês com a união de vocês com a nossa união nós vamos conseguir agora não pena vocês que vai ser do dia para o outro não se fosse fácil tinha feito e não fizemos o nosso governo tem compromisso com o povo tanto compromisso que tem que nós estamos aqui há nada do governo de Ciência Federal está aqui aqui presente um senador da República preocupado com vocês se não fosse isso nós não estaríamos aqui não nós gostamos de enfrentar o problema é de frente e não é vir mentir para ninguém não nós temos problemas sim e vamos enfrentar os problemas de frente problema maior senador isso eu vou jogar uma batata na sua mão nós precisamos mudar aqui a destinação isso aqui é flona floresta nacional desde quando a palimbo é floresta nacional pertence à nossa flona desde quando o único animal que come eucalipto é o coala nós vamos ter que portar lá da Austrália para comer eucalipto aqui é uma vergonha chamar de flona gente vou falar algo para vocês o nosso país é o país da maior biodiversidade do mundo o Cerrado é a maior biodiversidade do país e nós temos que ter floresta nacional de eucalipto da Austrália isso é uma vergonha para nós senador nós temos que mudar esse decreto pedir a presidente Dilma o senhor é um representante legítimo representante nosso pedir a presidente Dilma para mudar esse decreto isso aqui foi colocado uma flona em cima dos trabalhadores que aqui estavam em cima daquelas pessoas que vieram para cá para trabalhar porque aqui hoje existe um assentamento urbano primeiro pela falta de demanda ou pela falta de opção e a demanda é muito grande em relação a oferta dos imóveis governo é lento todo governo é lento se fosse árvore não existia isso no Distrito Federal precisamos mudar agora para mudar a gente precisa mudar a legislação e não é do dia para o outro que muda-se a legislação está aqui o senador que sabe disso está lá me dança com todo sacrifício vê as dificuldades que é o Congresso Nacional muitas pessoas só sabem criticar os políticos criticam porque é uma memoria que aparece na televisão e a imprensa só demonstra todo dia não é em senador as coisas ruins do lado ruim e não sabe da dificuldade que é está lá no Senado está lá no Congresso Nacional defendendo a comunidade e aí a imprensa cai de cima só mostrando as coisas ruins é igual o nosso governo só mostrando as coisas ruins não mostrando as coisas boas nosso governo faz e não faz propaganda ao contrário dos outros governos só faziam propaganda agora nós não queremos aqui tapar o sol com a pineda não está fácil não resolver essas questões primeiro isso aqui não é invasão é um assentamento é um assentamento rural diretor um assentamento irregular de famílias famílias que precisam de morar e que necessitam da sua habitação é fácil não até hoje eu sou líder comunitário de Centipídeo e todos vocês me conhecem nós lutamos lá pela regularização agora depois de 10 anos que nós conseguimos na primeira licença nós conseguimos fazer um projeto urbanístico não estou aqui fomentando ninguém fracionar nada porque é ilegal e é irregular mas nós temos a obrigação de achar soluções para vocês nós temos a obrigação nós temos a obrigação de vir aqui patrolar nós temos a obrigação de vir aqui encascalhar mas existe impedimento legal nós temos a obrigação de vir aqui e colocar iluminação pública agora não é fácil você teve lá 4 anos e sabe que isso não é fácil cobrar é muito fácil das autoridades agora na hora de chegar e fazer o serviço aqui a gente vê as dificuldades que é estou a frente dessa administração há 5 meses já estive aqui várias vezes é isso Edmilto todas as vezes que você me convida eu faço questão de vir aqui agora meus amigos a união de vocês a nossa união é que faz a força nós temos que mostrar isso nós temos que mostrar essa força essa força da comunidade porque enquanto vida eu estiver eu estou do lado de vocês eu estou do lado da comunidade por isso nós temos questão de fazer esta reunião aqui com vocês trazer aqui a nada da segurança pública do Distrito Federal e em Mota Partida trazer um senador da República que esse sim pode nos ajudar a mudar a destinação dessa área de Flona para a área rural e só no próximo PDOT que pode mudar para a área urbana eu não sei se lá no Senado ou direto lá pode fazer mas eu acredito que tem que mudar pelo PDOT então o PDOT só daqui a 8 anos que pode fazer a mudança mas tirar da Flona vamos pedir lá vamos vamos senador se for preciso a galera toda vai lá no Senado vai na Câmara vamos ou vai gente então gente eu quero dizer para vocês podem contar comigo eu não vim aqui para pometer nada eu vim aqui para dizer para vocês eu estou do lado de vocês pode contar comigo se dependesse de mim arrumar a estrada eu tinha arrumado você sabe disso você esteve comigo lá na na Secretaria de Governo mas existe impedimento legal não é da Flona mas é do o IPAM mais o IPAM está impedindo que o Governo do Ciclo Federal faça qualquer atividade aqui dentro tá certo? tem 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 impedimento legal hoje eu já conversei com o meu chefe e ele me disse que tem impedimento legal antes de vir para essa reunião eu tire essa informação tem impedimento legal gente eu não estou na palavra eu vim aqui para bater por eu vim para trazer a informação e dizer para vocês que podem contar comigo se essa reunião existe está acontecendo é porque o nosso governo está preocupado com vocês e que está ao lado de vocês muito obrigado gente polícia 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 depois gente bom então eu quero agradecer agora eu quero passar a palavra para o nosso deputado distrital doutor Chaves que também é um parceiro em 2007 quero saudar o ilustre senador da república Rodrigo Olenverde parabenizado senador com tantos problemas que a república tem o senhor e eu os nossos problemas que também são muito grandes parabéns os locais lá que estão aqui com a gente quero saudar as autoridades civis militares essa polícia militar valorosa gloriosa polícia civil uma das melhores polícias do Brasil sem favor algum e eu acho também quero saudar aqui o Jair que é o conselho de segurança é de muita importância numa sociedade numa comunidade saudar o nosso administrador Grêmio que realmente todas as vezes que pode tem estado junto com todos nós quero saudar aqui o Edmilton Edmilton tem sido o presidente dessa associação e muito dos que se tem aqui hoje foi trabalho dele e da diretoria aqui da associação de 26 de setembro pra que tenha um foco tão acentuado desse jeito parabéns Edmilton parabéns nossos jornalistas de Gilberto que tem trabalhado em função da nossa cidade senhoras e senhores olha todas as vezes eu quero começar brincando que o Charles que não vem aqui não fui eu não viu gente que o Charles que sou eu quando venho eu tenho estado aqui doutora mas eu tenho certeza a senhora disse que não é só realmente um problema que a delegacia de Vicente Filho tem pra atender são muitos e todas as vezes que nós somos chamados nós estamos aqui recentemente vivemos um problema aqui com a luz que é um problema de segurança que já foi dito e nós deslocamos e viemos morar aqui uns 3, 4 dias pra que a luz fosse reposta conversamos com o presidente Rubens da Sede e ele teve a maior boa vontade pra que aumentasse a carga de quilowatts pra que nós pudéssemos ter uma luz melhor e sem acabar todos os dias e nós temos um problema entendeu nós temos um problema o presidente Rubens disse que se nós conseguimos eliminar ele vem pra que no outro dia colocara a luz aqui então nós temos advogados trabalhando hoje nessa questão pra gente conseguir essa eliminar pra que nós tenhamos luz porque não tem nada a ver uma coisa de regularização com o atendimento de segurança gente não tem nada a ver porque o maior bem que a gente tem que a sociedade tem é a vida e a vida ela tem que ser preservada não tem essa questão de não poder porque ele não é regular não porque eu no meu mandato trabalhei efetivamente pra criar a trigésima região que é a de Vicente Pires não fui autor da lei porque incorria num visto iniciativa não podia ser mas trabalhei com o governador e criamos lá a trigésima reunião quem sabe nós não vamos criar a próxima região de Santinho no futuro próximo aqui em 26 de setembro porque merecemos e vamos fazer eu queria também dizer gente que essa questão de segurança eu fico assim nós temos sofrido muitas vicissitudes aqui na nossa comunidade eu fico muito triste porque você vê gente pai de família ser deitado com armas na cabeça como aquele senhor deficiente que vem aqui com os poços lá é um caso realmente de polícia mesmo é um caso de tristeza só que a polícia já disse aqui que um caso de segurança não é só questão de polícia eu entendo que é uma verdade mas entendo também que junto com a sociedade nós temos que ter uma polícia que hoje foi prometida e nós vamos ter certeza que vai acontecer de ter uma segurança com mais qualidade e vou dizer uma coisa com uma questão de segurança também se você for olhar aqui saúde cadê a saúde para a segurança com a área minha como médico cadê? onde está? mas antes de vir para aqui eu vi um secretário de saúde o Rafael que disse para nós pode ver primeiro na Vila São José para colocar um poço saudável depois vai avistar e vai ver se acha uma área para a gente colocar um PSF que é um programa família saudável aqui ali nas casinhas então para ir melhorando a vida de todo mundo porque é impossível viver em uma comunidade onde você não pode transitar bem porque as ruas não são boas e aí o que que aconteceu os órgãos realmente do meio ambiente já colocaram é possível fazer sim colocar as ruas eu sei que o governo pode quando der para ele vai fazer mas já o meio ambiente já disse que é possível nós fazemos o patrulhamento dessas ruas porque isso aqui na época já foi dito na época de seca é uma poeira danada na época de chuva é uma lama que ninguém consegue sair daqui então tem gente que precisa chegar a medicação aqui tem época que não chega então hoje como nós viemos para falar realmente de segurança pública eu quero dizer a vocês gente que ninguém ganha nada de graça ninguém ganha nada de graça então portanto essa mobilização é de muita importância para todos nós de 26 de setembro vamos continuar para que nós tenhamos qualidade de vida e tenhamos respeito das autoridades parabéns por todos vocês estarem aqui e nós juntos realmente vamos fazer daqui a 26 que merecemos um futuro realmente uma cultura regional já instalada e que todos nós e que todos nós possamos viver melhor muito obrigado pelo convite por você a gente já está chegando no final da nossa reunião e eu tenho que agradecer aqui pessoalmente a pessoa do senador Romano Berne e pedir a ele que brevemente o senador coloque as suas palavras para essa comunidade que tanto carece e logo em seguida altere na fala dele que eu vou encerrar a nossa reunião mas os bastidores vão estar aí vocês podem e tenham a liberdade de procurar qualquer um dessas autoridades qualquer um desses políticos aqui a minha pessoa também para que possamos tirar qualquer dúvida que não deu tempo de fazer tá bom? vou passar a palavra para o nosso senador boa noite gente eu quero em primeiro lugar cimentar o Jairlton e maravilhá-lo por essa reunião maravilhosa tenho certeza que produtiva cimentar o administrador o Glênio o tenente coronel Borras aqui presente o coronel Tenório o mandante Tenório o doutor Charles o major o major Áureo o major Alçosa Júnior o tenente Cláudio José e deixei de propósito a doutora Tânia por último para dizer doutora Tânia que você disse que você confia nos homens dessa mesa e eu estou dizendo que nós confiamos na mulher dessa mesa eu quero cimentar a todos que falaram aqui representando a comunidade mas eu quero fazer um agradecimento especial ao Ielto que foi quem me convidou depois tive convido e repassado por outros para estar aqui e eu quero dizer que eu vim aqui e fiz questão de pedir para ser o último a falar porque eu queria ouvir todos eu vim aqui para ouvir e eu quero parabenizar todos vocês pela qualidade da reunião e todos que estavam aqui estavam comentando isso aqui nós temos uma comunidade bastante participativa bastante gente né e num clima de cooperação todos que estão aqui não vi ninguém aqui que veio aqui para garantir para atacar as pessoas vieram para tentar resolver o problema e é importante ter consciência que a resolução do problema de segurança pública depende de muita coisa e depende muito da comunidade a participação da comunidade é fundamental seja fazendo os registros de ocorrência que o governo precisa saber efetivamente qual é o número de ocorrências para poder fazer o planejamento da sua política né seja comunicando a polícia militar cooperando com a polícia militar com as informações adequadas e é isso que é a alma e a essência do policiamento comunitário eu quero dizer e gostei muito das palavras do Major Souza Júlio que eu amanhã também vou ligar com o Coronel Ribas transmitir ao Coronel Ribas essa reivindicação da comunidade de um posto móvel aqui não há necessidade dessa ligação mas eu faço questão de dizer o que eu ouvi aqui para o Coronel Ribas quero dizer também que aqui está o Elias o Elísio de Brasânia que é o companheiro de Brasânia eu tinha visto ali há pouco o professor o Expedito Daniel Lázaro também que já foram comigo no ICMBio nós já estamos trabalhando no ICMBio para que o 26 de setembro saia da Flona esse trabalho nós já estamos fazendo foi muito bom eu ter vindo aqui porque eu tenho uma reunião com o presidente do ICMBio na quarta-feira 8 horas da manhã e eu vou cobrar isso dele infelizmente os governos são como disse o Glenn alguns mais do que outros são lentos mas esse problema precisa ser resolvido porque não tem sentido nenhum que o 26 de setembro continue fazendo parte da Flona primeiro porque isso aqui foi um assentamento legal eu me lembro quando foi feito o governo Cristóvão eu fazia parte do governo Cristóvão quando o 26 de setembro foi feito o governador Cristóvão por outro lado a gente sabe que aqui se consolidou uma ocupação e que não tem mais sentido algum não tem sentido algum isso fazer parte da Flona e esse é um problema importante de resolver porque como foi dito aqui as indicações aqui são várias elas passam pela patronagem das ruas passam pela iluminação passam por uma série da questão do endereço todas elas super importantes e para resolver definitivamente nós temos que retirar o 26 de setembro da Flona mas na minha opinião isso não impede do governo do Distrito Federal de fazer gestões junto ao Ministério Público junto à Justiça se for o caso junto aos órgãos que estariam impedindo isso para mostrar que algumas obras é uma questão de bom senso fazer porque não são obras definitivas que vão impactar mas hoje qual é a diferença se você tiver uma rua patrolada até do ponto de vista ambiental é melhor do que uma rua sem patrolar por quê? porque uma rua sem patrolar faz grota vai fazendo tal e acaba joelhando promovendo erosão assoreamento e as consequências ambientais são piores acho que nessa questão é imprecedível abrir um diálogo permanente com as autoridades agora o que eu quero dizer quero parabenizar essa comunidade eu não tenho dúvidas se vocês mantiverem esse nível de união e é importante que essa questão aqui seja a partidária que as pessoas aqui independente qualquer as pessoas tem suas preferências partidárias todas elas são absolutamente legítimas nós vivemos uma democracia mas é muito importante que vocês todos aqui todos nós estejamos unidos aqui em torno do interesse da comunidade e qual é a tarefa que cabe a cada um aqui o interesse o major Souza Júnior já colocou eu vou ajudar a delegada a delegada com a importância de se fazer em todas as ocorrências que isso ajuda e eu vou cobrar a agilização da retirada do 26 de setembro o que foi que naquela ocasião nos disse o presidente do ICMD que eles estavam pensando numa proposta geral numa proposta que redefinisse várias áreas de unidades de conservação no Distrito Federal como a Flora por exemplo retirada de várias áreas da Flora porque não tinha por que do ponto de vista ambiental permanecer e iria incorporar outras áreas que são áreas de valor ambiental e que hoje não estão protegidas no entanto o compromisso que ele assumiu e está ali no início com a gente já venceu e eles não apresentaram ainda a proposta eu tenho uma reunião com ele sobre o Parque Nacional de Brasília na próxima quarta-feira e vou cobrar esse entendimento e vou até sugerir se vocês me permitem que se ele tiver interesse que a gente faça uma reunião com ele aqui para ele vir aqui ver com os próprios olhos a realidade para que ele possa tomar as medidas adequadas por mais eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui eu quero cumprimentar a todos aqui quero cumprimentar o deputado do meu charme mas quero cumprimentar de forma muito especial os representantes da área de segurança pública que estiveram aqui a polícia militar eu quero dizer que eu saio daqui muito seguro de que as ações desenvolvidas por essas instituições vai melhorar a segurança pública aqui e vamos continuar construindo essas agendas sabendo que não é fácil mas se a gente tiver um se tiver um objetivo se tivermos unidos diante desse objetivo eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos portanto um grande abraço obrigado pelo convite boa noite a vocês boa noite boa noite boa noite eu quero agradecer primeiramente a vocês senhoras, senhores, crianças por tudo que vocês fizeram por estarem aqui eu quero agradecer